Olá, queridos, tudo bem? Aqui Luiz Carlos que vos fala. Bom, nós crentes também precisamos nos divertir, né? Também precisamos fazer higienização mental, ou seja, conversar, brincar, dar risada e ter hobbies. Uma das coisas que nós fazemos muito, que nós na cultura ocidental fazemos muito, na cultura latina ocidental, é assistir filmes, assistir filmes, assistir programas de televisão, assistir obras cinematográficas. Mas será que nós podemos assistir obras cinematográficas? Será que nós, como cristãos, podemos, a custo da nossa santificação, nos assentarmos e assistirmos filmes? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto depois da nossa vinheta. Bom, o cinema é uma forma de diversão que revolucionou a arte do entretenimento pelo Brasil, né? E, obviamente, pelo mundo. Muitos filmes produzidos por Hollywood tratam de temas importantes como o Holocausto, né? No fabuloso filme A Lista de Schindler. Para quem não sabe, né? O Schindler era uma pessoa que ele tinha uma fábrica e nessa fábrica ele contratou judeus para que não fossem assassinados pelo regime do nazismo. Então é um filme muito interessante, é um filme histórico que fala da história do Schindler. É muito interessante. Ou também, outro filme que eu listei aqui, são as Crônicas de Nárnia, né? Se você procurar artigos sobre esse filme, esse filme foi propagado, o Evangelho, através de parábolas. Porque o autor do filme, ele era evangélico, então ele usou uma maneira de propagar as parábolas da Palavra de Deus, da Bíblia. Outro filme fantástico é Deixados para Trás, né? Quem não assistiu o filme Deixados para Trás ou nunca ouviu falar? Uma bonita obra cinematográfica que fala sobre o Apocalipse, sobre a Palavra de Deus, que fala sobre o arrebatamento. E recentemente nós vemos A Paixão de Cristo também, um filme muito emocionante. Se você ainda não assistiu, assista. E recentemente também The Chosen, que é uma série muito interessante. Obviamente, né, nessa série The Chosen, o autor procura enxertar alguma coisa onde não tem informações mais precisas. Mas não é nada que comprometa o Evangelho. Pode assistir. Mas o que deve nos deixar preocupados é o rumo com que o cinema tem tomado ao longo dos anos. Não são esses filmes que eu falei para vocês agora, mas os outros. Por exemplo, nós temos muitos filmes hoje com ocultismo, satanismo, bruxaria e várias outras coisas que são ruins, que invadem o enredo dos filmes e nos trazem efeitos devastadores em nossas psiquês, em nossas mentes, lá no nosso subconsciente e inconsciente. Por isso, nós devemos tomar um extremo cuidado sobre aquilo que nós assistimos. Bom, o cinema. O cinema nasceu por invenção dos irmãos Lumière. Irmãos Lumière. Por isso tinha antigamente até aquele filme, né, tinha aquele cinema Lumière que nós tínhamos em várias partes. Hoje já não tem mais. Mas a primeira cena, ele foi apresentado ao público no ano de 1895, com a obra A Saída da Fábrica, que foram aproximadamente aí 800 imagens que duraram cerca de 50 minutos e que trouxeram aquele impacto para as pessoas. E a partir dali, as diversões, entretenimento teve uma grande guinada. Coisas que as pessoas faziam normalmente antes, por exemplo, conversar e ficar na frente do rádio, ouvindo o rádio, discutindo aquelas coisas que eram ditas. Hoje já começou a mudar tudo isso. Tá bom? Agora, os personagens do cinema, eles fazem parte do imaginário de crianças e adultos que vivem personagens no seu dia a dia. Se você for nas Comic Cons, por exemplo, as pessoas, elas respiram os personagens de cinema. Elas se vestem como, elas agem como. E até no dia a dia, nos relacionamentos, na profissão, no trabalho, né, nos Cosme Working, as pessoas acabam se vestindo desses personagens. E esses personagens inspiram essas pessoas com impacto profundo na vida delas. Isso não é uma coisa boa. A adrenalina sobe ao ver os diversos filmes, ao ver esses personagens, mas é preciso que nós tenhamos discernimento. Precisamos entender e ter discernimento sobre essas coisas. O meu objetivo aqui não é desencorajar você a assistir produções cinematográficas. Não, de jeito nenhum. Eu assisto, né? Eu e a minha família temos momentos em que nós ligamos a TV e assistimos filmes, ou que vamos até o cinema, comemos um lanche e assistimos filmes. Mas nós temos, sim, que sempre estarmos alerta. Eu quero te alertar para que você tenha um real discernimento sobre esse tipo de assunto. Eu sempre bato na tecla. Eu saio do cinema, ou acabo de assistir um filme, eu falo para a minha família, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é de Deus, ó. Isso aqui tem que tomar cuidado, ó. Essa mensagem é interessante, mas essa não é. Mas a verdade é que, consciente ou inconscientemente, os autores introduzem a cultura do mundo através do cinema. Ou você acha que aquela pessoa que está fazendo um filme, ele é pastor. Ou você acha que ele é um líder evangélico, um responsável por uma igreja. Não é. Os autores não têm como evitar que a obra seja afetada por sua própria experiência pessoal. Então, é preciso alertar que os veículos culturais, como TV, internet, cinema, configuram uma cultura que precisa ser confrontada com a Bíblia Sagrada, com a fantástica Palavra de Deus. O ser humano foi infectado pelo pecado, que se introjetou nas correntes culturais, tecidas ao longo da história, que excluíram Deus, excluíram Jesus e excluíram o Espírito Santo de Deus. Nessa cultura toda, Deus, Jesus e o Espírito não são importantes. Eles não fazem parte disso. E a associação mais importante de cinema é a Academia de Hollywood, onde um grupo de quase 5 mil pessoas se reúnem e todo ano, cada um na sua área, cada um na sua área, eles discutem e enviam votos para a academia para que eleja-se os melhores filmes daquele ano. Então, atores, atrizes, produtores, diretores, roteiristas, cenógrafos, montadores, o que mais? Fotógrafos, músicos também. Essa é uma parte muito importante. Músicos também. Aproximadamente 5 mil pessoas fazem parte da academia e eles enviam os votos para a academia e todo ano esses votos são computados e cada um que votou na sua própria categoria é eleito aí, ganhando a estatueta chamada Oscar. Tá bom? Então, é assim que funciona. E, obviamente, quando você tem um filme A Paixão de Cristo ou The Chosen, não são os filmes que vão receber essas estatuetas. Os filmes que vão receber são aqueles que têm bruxaria, satanismo, ocultismo, nudismo, violência, drogas, que são as características do cinema. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque essas coisas que eu citei agora há pouco fazem parte e são a cultura do mundo. Resposta. Podemos, sim, ser afetados pelo conteúdo propagado pelos filmes que nos influenciam pelas coisas que lá passam. Que nos influenciam pelas coisas que vemos e ouvimos e somos profundamente afetados com uma cultura completamente mística e completamente alienada de Deus. Vocês entendem isso? As pessoas não dão conta do tremendo esforço dos envolvidos para alienar as pessoas do verdadeiro Deus. Em vez de fomentar a estabilidade mental, as técnicas cinematográficas reforçam os temores bórbidos que as mentes mais jovens não podem processar. Não podem processar tudo isso e afastar isso ali da sua mente. Mesmo nós, adultos, mais maduros, às vezes no nosso inconsciente, no nosso subconsciente também somos afetados. Tá bom? Então, essas mentes mais fracas não conseguem rejeitar esses filmes que exaltam as trevas, o pecado, as coisas satânicas que são contrárias à Bíblia fantástica, à palavra de Deus. As pessoas admiram essas produções. Essas pessoas envolvidas admiram essas produções. Satanás, o diabo, o Lúcifer, o inimigo de nossas almas, o inimigo do Senhor, está enraizado no cinema, está enraizado nos filmes para trazer tudo o que é lixo mundano para as nossas mentes. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Às vezes você pode assistir um filme e não ser tão claro para você, mas vou dar um exemplo que vai clarear um pouco a sua mente aí. E aí E aí